Música Chamada, internet, torpedo Com tudo ilimitado vai faltar assunto Olha, então segura essa, ó A pomba e a gíria Aham, só na atitude aí, ó Só na atitude aí, ó Pode crer De boa na lagoa Tô causando na balada Não tem caô, bagulho é louco Papa é reto e a vida é tretar E aí, truta, fica pampa Tô nessa miliano As mina pira, com a pomba e a gíria Se liga no que eu digo Caralho de co... Fica na atividade Já é, já é, maluco Já é Tô ralando o peito Formou É nóis que tá Aplausos 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 Aplausos